Cara, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste quando o PC Siqueira se foi, aquilo foi muito zoado, porque eu acho que é o seguinte cara, a gente estava falando em determinado momento desse vídeo e quando Cristo fala arrependei-os, é muito complicado uma pessoa ir sem se arrepender de muitas coisas, entendeu? Até mesmo de diversas posturas que teve, etc. Eu faço o exercício de me arrepender diariamente, eu me arrependo de diversas coisas, as vezes que eu falei demais aqui também, entendeu? Mas eu procuro fazer isso sempre de coração aberto, sabe? E o PC Siqueira, o Rafinha Baixos fugiu covardemente do processo, que o Cúbrio do Valor meteu em cima deles, o Cauê Moura fugiu covardemente O que que é fugir? Fugiu, não recebeu oficial de justiça, tentar ir embora, entendeu? Pra prescrever e julgar, fugiu como cadelinhas covardes, eles são covardes, né? Tanto o Rafinha quanto o... São dois bostas também, e o Cauê Moura também O PC não fugiu O PC não fugiu O PC não fugiu, ele respondeu o processo, aí teve um vídeo que ele pediu desculpas, porque ele acusou a gente de uma coisa muito zoada, né, cara? Que é pirâmide financeira, e o que a gente faz é combater esse tipo de coisa, sempre E ele fez um negócio pior ainda, que depois ele divulgou um link do Mestres Pirata, mas o que que era o Mestres Pirata? Era o conteúdo que a gente mesmo oferecia de graça Tipo, ó, isso aqui é de graça É, você vai ter o Mestre de Graça aqui nesse link, e você pode acessar por apenas 50 reais, e aí o que que os criminosos fizeram? Pegavam os dados dessas pessoas, que estavam investindo 50 reais no Mestres, por um preço bem inferior, entendeu? Ofereciam pra essas pessoas o conteúdo que a gente já dava de graça Que a gente já dava de graça, e roubaram o bagulho delas, e aí o juiz falou, olha o que você fez aqui foi absurdo, e aí ele falou Por isso que ele teve que ser tratado, falou, eu peço desculpas pro Mestres, até no final ele chega e fala assim Eu devia ter feito o Mestres, eu mesmo, e cara, eu sei lá, eu sei lá, cara, todos esses caras, pode pegar qualquer um deles Eu não gosto deles, mas eu oro por eles mesmo assim, o Jair Bolsonaro, pô, se o Jair Bolsonaro realmente se arrepender, cara, não seria uma coisa maravilhosa? De toda a farsa, de toda a canalice que esse cara fez, se um Kogo se arrepender, não seria uma coisa maravilhosa? Se um Felipe Neto se arrepender, não seria uma coisa maravilhosa? Até os caras fizeram um meme, deu um abraço, o Felipe Neto me abraça também Eu vi, eu vi, que é de inteligência artificial, né? Se achar esse vídeo Não seria ótimo? Não seria ótimo? Porra! Porque nós amamos as pessoas, não por aquilo que elas são, mas aquilo que elas poderiam ser se fossem transformadas por Jesus Cristo Você tá entendendo? É impossível pra nós amar as pessoas por aquilo que elas de fato são, porque todos nós somos pecaminosos, cara Se você fosse fazer os seus pensamentos, os seus pensamentos diários, se a sua família visse os seus pensamentos diários De raiva, de revolta, de qualquer coisa, talvez eles se assustassem com você mesmo, não é verdade? Por que o cristão fala, te amo em Cristo? Porque Cristo vem pra nos substituir e ter em nós o amor que ele teve por essa humanidade E que a nós, seres humanos, não é permitido sentir Então, que felicidade seria se um dia eu pudesse dar um abraço ao Felipe Neto, por exemplo? Em qualquer um deles, no Cauê Moura, por exemplo? Num Rafinha Bastos? Num PC Siqueira? E não é uma tristeza absurda um cara desse morrer antes disso acontecer? E como morreu, né? Sozinho, abandonado por todo mundo O Lenin, manda uma pergunta que eu preciso muito ao banheiro Vamos lá, tem várias aqui, inclusive tem algumas que não são tão legais de fazer Eu vou começar pela mais leve aqui Pode começar pela pesada também O Rafael com PH está perguntando se você pretende tornar o mestres mais acessível Olha, eu acho que ele, pela equipe que está, pelos profissionais envolvidos Ele é o mais acessível que ele pode ser Eu acho que é impossível trabalhar Nunca vai haver um valor como esse que vocês estão vendo aqui Entendeu? Nunca mais na vida Então, infelizmente, não tem como Mas, se ainda não é possível para você participar do mestres Tem o conteúdo do Clube do Valor Tem o conteúdo do Investidor Sardinha, excelente também Primo Pobre, excelente Existem alguns canais muito interessantes Mas não é como mestres Bom, tem uma aqui do José Júlio Ele está falando o seguinte Assigurando o MBL e o Vilela há oito anos São tão especiais Queria saber, Nando, qual é a sua opinião sobre o projeto do MBL? Vocês iluminaram o meu caminho e me ajudaram a superar momentos difíceis Obrigado Mas qual o projeto do MBL ele está falando? Ele não fala E assim, às vezes as pessoas acham que eu sou um porta-voz do MBL Não sou Eu sou um cidadão como cada um de vocês Acho muito ruim o MBL agora E atrás de fundão eleitoral Aí você vai perguntar Muita gente Muita gente fala Meter o pau sempre no fundão e agora o fundão E o fundão eleitoral, hein, Nando Moro? Eu falo, e aí? Eu acho uma merda antes Acho uma merda agora E acharei uma merda para sempre Quando o Sérgio Moro foi atrás do fundão eleitoral Eu falei Moro, por que você foi fazer uma merda dessas? Você se elegeria facilmente sem nenhum tipo de fundão eleitoral? Só merda Isso é mais uma das cagadas que o MBL faz Como diversas que eles já fizeram E eu falo sempre no meu canal Tá? Sem problema nenhum Só que o que que eu acho? O que que eu acho? Felizmente ou infelizmente É o único movimento político que tá lutando contra Pablo Eu achei que eles iam agachar pro Marçal Eu achei que eles iam agachar pro Marçal Marçal é o mito mesmo E ficar junto, sabe? Eles tão batendo também Tão batendo no Marçal Tão batendo no Lula Tão batendo no Bolsonaro É isso que eu quero Eu quero ver Descendo o cacete nesses canalhas todos aí Até o arrependimento Você não é sócio do MBL então? Não é nem de longe O Renan Santos hoje mesmo me convidou Diz que o Danilo vai fazer um painel Porque é celebração Não sei quantos anos do MBL Ele me convidou Eu falei pro Vini Vini, vou ou não vou? Num negócio desse Porque eu não sei, cara Aí eu vou tá aí Na do MBL Porque eu não sei das contas Aí eu não vou Sei lá Fico Eu não sei, cara Você tá entendendo? Então Hoje Talvez No momento agora Eu quero um pouco de distanciamento De políticos Assim como a Marina Helena Quis ir lá em casa Eu falei Chega, velho É Tô de saco cheio Eu quero fazer o melhor Pros meus alunos E acabou, entendeu? Fala, Lenin Nossa Achei um textinho aí, ó Olha lá Deixa eu ver isso aí Rapaz Ah, que... Mano Tá encostado na minha cabeça Tá até o cheirinho E aí a audiência Lá onde o advogado dele Infelizmente No meio da audiência O advogado dele Diz que o cliente dele Nunca Divulgou casos de apostas Ele disse isso? No meio da audiência Tá aí Qualquer um pode ver O advogado dele No meio da audiência Na frente de um juiz Então o senhor não sabe O que o seu O seu cliente fez até agora Eu vou colocar este vídeo Que ainda tá comigo Foi quarta-feira Que eu fiz essa audiência Com o Felipe Neto Eu nunca vi O que aconteceu Nessa... Quando? O que é que é esse vídeo? Eu vou colocar no meu canal Mas... Não sei ainda Ah, não sabia ainda Não sei ainda Quando eu vou colocar Mas tá lá Tá Eu nunca vi O que aconteceu Nunca vi Manda Ó, o Cristiano Gonçalves Ele tá perguntando sobre Ele fala Nando, tudo bem Acompanho o seu canal É... Gosto muito da análise Da sua análise política E aí ele te compara Com o 3-8-ão E aí ele pergunta Por que você apagou O primeiro vídeo Que você falou sobre ele Sobre quem? Eu não apaguei vídeo nenhum Sobre o 3-8-ão Todos os vídeos do 3-8-ão Estão no meu canal O que eu apaguei Foi uma frase Que eu realmente Não lembrava dele Eu não liguei a pessoa Com o 3-8-ão E aquilo que ele tava defendendo Era uma coisa realmente asquerosa Né? Porque não é que ele estava defendendo Ele estava dizendo Que uma pessoa Fazer qualquer tipo de maldade Com um animal Um estupro de animal Um morte animal O Estado não deveria interferir Claro Eu fiquei revoltado Eu não tinha ligado a pessoa Entendeu? E aí eu tirei aquele preço Eu nunca falei de o 3-8-ão Mas eu tinha falado mesmo E os meus inscritos Me corrigiram E no dia seguinte Eu fiz um vídeo Me corrigindo A respeito disso Então assim Se tem uma coisa Que tem no meu canal É uma transparência Muito grande Com aquilo que eu falo Com aquilo que eu falo certo E aquilo que eu falo errado E eu realmente tinha esquecido Que aquele era o 3-8-ão Agora o que o 3-8-ão fala A respeito do Bolsonaro É muito certo Ele faz uma análise Muito correta Em cima do Bolsonaro Né? Agora eu também não posso deixar E eu disse no vídeo Seguinte Que a análise do 3-8-ão A respeito de direitos Dos animais Pra mim Como conservador É objeto É terrível Ele não defende isso Então Em favor do 3-8-ão O 3-8-ão Ele não defende Esse tipo de coisa Depois É que ele dá uns exemplos Que são bem erros O 3-8-ão é doidão Você prefere que o Estado Estupre a sua mulher Ou o seu cachorro Você fala Não, nenhum Ele vem com essas ideias E fica É ou não é? É ou não é? É ou não é? Tá certo? Mas o 3-8-ão É um cara que eu passei a respeitar Depois que ele deu a resposta Pro Alô Santos Então é um cara Que eu discordo Uma porrada de coisas Mas é um cara que eu respeitei Ele busca Ele tem a verdade dele Ele tem as coisas dele É que é o jeito dele expressar Ele fala muito rápido Mas ó Você pode ver Não existe nenhum vídeo meu Apagado a respeito do 3-8-ão Não existe no meu canal Vídeos apagados a respeito do 3-8-ão Então é um cara que eu passei a respeito do 3-8-ão Então é um cara que eu passei a respeito do 3-8-ão